Xipalapala Info, edição 5 de julho. A Rádio Comunitária de Dondo abre exceção para mulheres no pacote de formação de jornalistas voluntários, depois de ter interrompido devido à pandemia da COVID-19. A iniciativa visa aumentar o número das profissionais no setor e promover a voz das mulheres no processo de coleta e disseminação de notícias. Nigéria, Malawi, Uganda, Quênia, Zimbábue e Benin receberam comprimidos contra o HIV com sabor a morango para crianças que vivem com a doença. A informação foi divulgada no último domingo pelo porta-voz do Programa do Conjunto das Nações Unidas sobre HIV-Sida, ONU-Sida, Herve or Solve, por meio de um comunicado. No total, foram 100 mil doses do medicamento distribuídas nos seis países africanos. A Organização Mundial da Saúde, OMS, e o Fundo Global de Luta contra o Sida, a tuberculose e a malária, assinaram um acordo de cooperação e financiamento para implementar iniciativas para acelerar o fim das três doenças e reforçar sistemas de saúde no período de 2021 a 2023. A informação foi divulgada pela OMS através de uma nota informativa. Uma das iniciativas deste acordo é a expansão do tratamento preventivo das três doenças em nove países de África. Sabia que a falta de adesão ao tratamento da tuberculose pode fazer com que a bactéria que causa a doença evolua para uma forma mais resistente? A adesão do doente ao regime exigente de medicamentos têm sido um grande problema em todo o mundo e o principal fator que deu origem às formas de tuberculose muito resistentes aos medicamentos que são muito mais tóxicas, caras e demoradas para tratar. Em caso de diagnóstico positivo da doença, inicie imediatamente o tratamento e siga todas as recomendações médicas.